Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim com a parte 2, né, do vídeo de... Aliás, do vídeo Grazi Responde, porque o outro ficou muito longo. Então eu vim terminar de responder as perguntinhas que vocês deixaram no vídeo pra mim, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui. Eu tenho uma perguntinha, gente... Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma, né? Ah, da Claudiane Diniz. Beijo, Claudiane, obrigado pela companhia no canal de sempre, tá? A Claudiane deixou aqui. Oi, vai uma pergunta. Você trabalha e do quê? Beijos. Bom, minha linda, eu trabalho sim, eu estou de licença maternidade, mas eu sou agente comunitário de saúde, tá certo? Ignorem aí os barulhos atrás dos meninos, gente, por favor. Aliás, eu vou fechar a porta rapidinho, tá, gente? Peraí. Fechando a porta, eles não interrompem. Não dá pra ouvir muito, né, o barulho deles. Bom, vamos lá. A Ká Gonçalves. Beijo, minha linda, obrigada pela companhia no canal, tá bom? A Ká deixou. Grazi, por que vocês não tentam comprar uma casa para vocês? Porque pelo que vi, vocês pagam aluguel, né? Bom, Ká, obrigada pela sua pergunta, né? A gente paga aluguel sim, minha linda. A gente não começou a construir ainda. Por quê? Porque a gente quer uma casa em um local em que a gente não saia mais de lá, né? Que a gente goste do local. E a gente quer também uma casa do nosso jeito. Pra que a gente construa e não precise ficar quebrando e reformando e quebrando e reformando. Então, e além de tudo, pelas condições também, né, minha linda? A gente paga aqui 250 reais de aluguel. Não é muito, mas também não é pouco pra quem não tem, né? E a gente não construiu ainda por condições financeiras. Porque o meu esposo, ele... Aliás, o dinheiro tá empregado, né, gente? Como eu falei pra vocês, ele é autônomo. Ele trabalha sim, ele tem uma profissão, mas ele também é autônomo. E o dinheiro dele tá empregado pra ver se rende um pouquinho mais pra gente futuramente conseguir construir nossa casa. Então, por isso, nós não temos nossa casa própria ainda. Porque ele está empregando o dinheiro da nossa casa em outras coisas, pra que esse dinheiro renda, pra que futuramente a gente possa construir nossa casa dos sonhos. É isso aí. Espero ter respondido a sua pergunta, tá bom, minha linda? Fernanda Cristina, beijo, obrigado pela companhia no canal, tá? A Fernanda quer saber... Oi, Grazi. Gostaria de saber o que seu marido acha de você mostrar seu dia a dia e a exposição dos meninos. Bom, Fernanda, ele super apoia. Aliás, o canal eu já criei em 2012, né? Desde 2012 eu criei o canal pra guardar umas recordações do Felipe, como vocês veem aí os primeiros vídeos, né? Mas, quando eu decidi realmente gravar, há mais ou menos um ano atrás, eu falei pra ele. Eu falei, gente, vou gravar vídeo, vou mostrar as coisas pro pessoal e tal. E ele super apoiou. Ele falou, fique à vontade. E a única condição dele foi, não me mostra. Gente, ele não gosta de exposição, ele é muito tímido. Como vocês veem aí, ele aparece quase nunca nos vídeos aí. Um dia ele até... Eu até consegui gravar ele, ele deu tchauzinho pra vocês aí, tchau. Saiu rápido, ele não gosta muito de exposição. Mas ele super me apoia porque ele sabe que eu gosto muito de gravar, ele sabe que eu gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e ele sabe disso. Então, ele sempre me apoia em tudo que eu faço. E ele super me apoia pra gravar os vídeos, mas ele não gosta da exposição dele. Sobre a exposição dos meninos, ele gosta também. Ele acha bacana porque daqui 20, 30 anos os meus filhos vão entrar no meu canal e vão se ver, né? Quando crianças, eles vão saber o que eles faziam, como era a nossa vida. Então, eles vão ter essas recordações que eles vão levar pra vida toda. Então, eles super apoiam. A Kizia Albano, super beijo, linda. Obrigada pela companhia no canal, tá? A Kizia quer saber como surgiu a ideia de eu abrir um canal no YouTube e por quê? Bom, minha linda, como eu acabei de falar, eu abri o canal no YouTube desde 2012 pra guardar alguns vídeos de recordação do Felipe, que eu tinha muito medo de sumirem. Tanto é que o primeiro vídeo aí que tem o Felipe, né, contando a história da Caixa Maluca, eu não tenho mais esse vídeo em celular, em pendrive, em cartão de memória, no computador, não tenho. E o vídeo continua guardado aí no canal até hoje. Hoje ele vê e dá risada e mostra pro Breno, mostra pros amiguinhos. Então, a intuição do canal, em primeiro lugar, é guardar os vídeos, guardar as recordações em família, guardar os momentos. E por quê, né? Porque, gente, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar, como eu acabei de dizer pra vocês. E, às vezes, eu fico aqui em casa sozinha com os meninos, eu não tenho muito com quem conversar. Então, eu gosto muito dessa interação, né, do vídeo. E também, gente, quando eu descobri que a gente poderia monetizar os vídeos, que poderia ganhar alguma coisinha, claro que ninguém é santo aqui de dizer que também não quer ganhar, né, que é sempre bem-vindo a alguma coisa. Mas eu ainda não ganhei nada com o YouTube, gente. Minha receita ainda tá sendo gerada. Dizem que eles têm um mérito aí, que eles têm uma meta, né, pra você alcançar, pra eles poderem começar a te enviar. Mas fiquem tranquilos, que assim que eu começar a ganhar qualquer quantidade, qualquer coisa, eu vou expor aqui pra vocês, eu vou dividir com vocês, tá bom? Vou colocar o computador pra carregar um pouquinho o que ele tá descarregando e eu não vou conseguir ver as perguntas, eu já volto, gente, peraí. Prontinho, gente. Vamos dar continuidade aqui. O Alexandre de Jesus, meu grande amigo aí, eu também sou super seguidora no canal dele. Beijo, Alexandre. E obrigado pela companhia, tá, amigo? Ele deixou aqui, minha pergunta não poderia faltar, né, Grazi? Com certeza. Se a sua pergunta faltasse, eu ia ficar muito triste, né, Lê? Vamos lá. Qual é a sua maior dificuldade com o canal? Abraços, amiga, dá beijinho aí no Rian. Beijo dado, tá, amigo? E um abraço bem grande pra você. A minha maior dificuldade com o canal é editar, gente, ainda, tá? Vocês veem que a maioria dos meus vídeos, ou quase todos, ou todos, são nus e cruz aí, do jeito que eu gravo, já envio pra vocês, porque eu acho muito difícil, gente, editar pelo celular. E o computador, ele não tem nenhum programa de edição, esse computador, particularmente, eu não gosto muito dele, ele não é dos melhores, ele fica travando muito, ele tem a memória muito pequena, ele é só 2 gigas, então, eu ainda não consegui baixar um programa, um editor legal no meu computador. E no celular, eu acho muito difícil editar, e às vezes você edita e não tem espaço suficiente na memória do celular pra enviar o vídeo pro YouTube. Então, gente, a minha maior dificuldade, com certeza, é a edição dos vídeos, viu, Alê? Tenho muita dificuldade nesse quesito aí. Abraço, amigo. A Cris, minha linda amiga, querida, do canal Minha Casa Meu Mundo, deixou o seguinte, Grazi, todas as suas três gravidez foram iguais? Tem uma de pergunta, gente, então vou por partes, tá? Não, minha linda, minhas três gravidez foram, cada uma delas foram diferente, foi diferente uma da outra, né? Na gestação do Felipe, eu não tive enjoo, eu não enjoei nada, 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 gente, do início ao fim da gestação, eu não trabalhava ainda, né, eu ficava mais aqui na minha mãe, mas na gravidez do Felipe, eu dormi o dia praticamente todo, eu senti muito sono, gente, zero de enjoo, mas 99% de sono. Na gravidez do Breninho, eu trabalhei até um dia antes de ganhar, eu trabalhei até o dia 27 de agosto, dia 28, eu fui ganhar ele cedo, e a gravidez do Breninho eu enjoei um pouquinho, uns dois meses, e eu não sentia sono nenhum, então minha vida foi praticamente igual durante a gestação, né? Não tive nenhum sintoma, nenhum contratempo, nenhuma coisa diferente. Já na do Rian, gente, eu enjoei os nove meses, tanto é que na gestação do Rian eu só engordei quatro quilos, então, quatro quilos, mentira, gente, desculpa, três quilos, como tem nos diários aí de gravidez, né? Eu engordei três quilos na gestação do Rian por conta de enjoos. Eu enjoei do primeiro dia que eu descobri que eu tava grávida até o dia de ganhar o Rian. E, assim, do Felipe eu não tive contração nenhuma, eu tive parto cesáreo porque eu tive indução pra parto normal e não tive passagem. Do Breninho eu também não tive passagem, tive parto cesariano, mas já comecei a sentir algumas contrações doloridas, e do Rian, gente, eu senti muita dor, muita dor mesmo. Eu tive a amostra grátis de um parto normal e não tive o parto propriamente dito, né? Tive cesariana também. Mas eu senti muita dor e muita contração do parto do Rian, gente. Nossa, gostei de lembrar. Você vai voltar a trabalhar depois da licença maternidade? Vou, minha linda. Infelizmente, as circunstâncias e a situação exigem, né? Eu vou, sim, com o coração partido. Não gosto nem de pensar nesse momento de voltar, mas eu vou voltar a trabalhar, sim. O que te levou a gravar pro YouTube? Bom, inspiração, inspiração e mais inspiração. Eu assisto muitos canais, eu sou inscrita em vários canais, e cada YouTuber que eu acompanho, né, foi me motivando um pouquinho. Falei, gente, poxa, que legal, olha o trabalho que ela faz, ela ajuda muitas pessoas, ela dá muitas dicas, o dia a dia dela influencia muitas pessoas, ajuda positivamente. Por que não também gravar? Isso aí, vou gravar também, vou tentar fazer a diferença na vida de algumas pessoas, vou tentar mostrar minhas experiências, que não são muitas, mas vai que ajuda alguém, né? Então, foi isso, minha linda. O que me levou a gravar pro YouTube foi inspiração em várias outras pessoas aí, em vários outros canais que eu acompanho. Qual YouTube você admira? Bom, minha linda, eu admiro muito os YouTubers, tanto grandes quanto pequenos, quanto como eu, né, pessoas simples, humildes. Eu não vou aqui citar nomes, mas os YouTubers que eu mais admiro são aquelas pessoas que gravam espontaneamente, que gravam, que não querem aparecer, que não querem mostrar, que não querem, assim, crescer a todo custo, né? Eu admiro muito as pessoas que gravam o dia a dia, assim, na simplicidade, na humildade, e pessoas simples e humildes. Eu amo, amo, amo pessoas assim. Então, são as pessoas que eu acompanho, são as pessoas que eu assisto, e são as pessoas que eu admiro. Meu Deus, foram tantas perguntas. Beijo, Cris. Obrigadão pelas perguntas, tá, minha amiga? E pela companhia de sempre também. A Rayane Nascimento diz, você mora com o pai, os pais, o pai dos bebês? Bom, eu moro sim com o meu marido, né? Eu sou casada há nove anos, tenho um relacionamento com ele há 13 anos, e eu moro com ele sim, graças a Deus, pretendo continuar morando até o resto da minha vida, gente. Um beijo aí, Rayane. Obrigada pela pergunta, minha linda, e pela companhia, tá bom? A Jaqueline Pereira, beijo, Jaque, obrigada pela companhia, amiga. Ela diz, amiga, onde você quer chegar no YouTube, e qual o seu prato predileto? Beijos, beijo, Jaque. Bom, meu prato predileto, gente, eu amo, amo, de paixão, feijoada. Bom, se eu pudesse, eu comia feijoada todo dia, porque é o que eu mais gosto, gente, meu preferido, feijoada. E onde eu quero chegar no YouTube? Bom, amiga, eu quero alcançar o maior número possível de pessoas, assim, né, com a minha experiência de vida, eu quero levar a minha experiência de vida, eu quero levar pras pessoas que é possível, sim, você ter três filhos, e cuidar da casa, e trabalhar fora, e ser uma ótima esposa, e os afazeres da casa, né, não é impossível você fazer com um bebê, ou com filhos, ou com criança, que filhos, que crianças não impedem você de ter uma vida legal, de ter uma vida sadia, de ter uma vida feliz, de fazer o que você quer, de fazer o que você gosta, claro que tem as fases, né, tem fase da criança que você não pode fazer tudo o que você quer, mas, gente, tudo é fase, tudo passa, a vida tá aí, e eu quero mostrar, através do meu canal, que você tendo Deus no coração, você sendo humilde, você sendo simples, você consegue alcançar tudo aquilo que você deseja, você consegue todos os seus objetivos, você consegue sim ser uma pessoa realizada e feliz, é isso que eu quero, é, aonde eu quero chegar, né, Jack, quero alcançar o maior número de pessoas, com a minha filosofia de vida, é, a Marilene Bispo pergunta, beijo Marilene, obrigado pela sua pergunta, pela companhia no canal, tá linda, a Marilene pergunta, sua família é grande? Gente, minha família não é muito grande não, é, eu tenho minha mãe, meu pai já é falecido, né, e tenho dois irmãos só, um de 38 anos, o outro dia, o outro vai fazer 36, minha família é super pequena, eu tenho uma irmã adotiva, que já tá morando de novo com a mãe dela, então minha família é praticamente minha mãe, meus dois irmãos, minha outra família, né, porque a família que eu constituí, nós somos em cinco, eu, minha esposa, meus três filhos, a Suzana Silva diz, Grazi, amo seus vídeos, olha, quando você tava tentando engravidar do Rianzinho, você fez ultrassom seriada, ou você seguiu alguns métodos para engravidar de menina, ou seja, tentou engravidar de menina, já que tinha dois meninos, ou você não fez nada disso, tem algumas coisas que fala no Google sobre alimentação, ter relação um pouco antes do período fértil, que favorece menina, você acredita nessas coisas? Gostaria muito que você respondesse essa pergunta, já que fiz duas, bom, minha linda, beijo Suzana, obrigada pela companhia de sempre, ela tá aqui sempre presente no canal, né, nos vídeos e nos comentários, bom, quando eu fui começar a treinar para tentar engravidar de novo, né, do terceiro filho, gente, eu não fiz ultrassom seriada, não, mas, eu segui muitos métodos, gente, tudo que médicos me diziam, que outras meninas me diziam, que o Google me dizia, eu fazia, eu, alimentação, gente, falou que você comer coisas ácidas, né, influenciou meninos, e coisas mais, com pH balanceado, influenciou meninas, gente, fiz tudo, baixei, comprei livros sobre o sexo do bebê, que dá para você escolher e tal, tive relação antes do período fértil, essas coisas, quer dizer, eu não sei, né, porque eu tenho ovário policístico, então, impossível saber o período fértil, né, gente, mas, treinava dia sim, dia não, falaram que era bom, posição, essas coisas e tudo, gente, ó, você acredita nessas coisas? Não, viu, Suzana, porque eu tentei de tudo, eu fiz tudo e um pouco mais, do que eu ouvia dizer, pesquisei muito antes de começar a treinar, eu pesquisei muito sobre posições, sobre alimentação, sobre fase da lua, aquele calendário lunar, é, gente, calendário chinês, nossa, muita coisa, e fiz tudo, gente, o que vocês imaginarem, e mais um pouco, daí, tá a minha certeza de que as coisas só acontecem quando Deus quer, né, com o consentimento dele, então, eu fiz tudo para favorecer menina, mas, com o sentimento de Deus é que eu tivesse o rianzinho, e aí, tá ele, e eu sou grata a cada coisa que Deus faz, na minha vida, porque ele sempre faz o melhor, beijo Suzana, a Isabel Peixoto, beijo minha linda, obrigada pela companhia aqui no canal, ela diz, olá Grazi, primeiramente, tô amando o canal, obrigada, minha linda, isso me deixa muito feliz, saber disso, é, viciei, que bom, né, que esse é um vício bom, pelo menos eu penso assim, primeira pergunta, quantos anos, é, você tem? 29 meninos, tá linda, como você conheceu seu esposo, e qual o seu maior sonho, faz um vídeo com sua história de vida, vou amar, mil beijos pra você, e pra esses filhotes lindos, Deus abençoe, obrigada, minha linda, Deus abençoe ricamente sua vida também, bom, é, eu conheci o meu esposo em um bingo, ele veio, né, nesse bingo, e, nesse dia eu conheci ele, bati o olho, eu falei assim, aquele ali é o homem da minha vida, é o homem que vai ser o pai dos meus filhos, e graças a Deus, esse sonho se realizou, né, bom, o meu maior sonho, é, emocional, como eu já falei em outro vídeo, é ver meus filhos felizes, independentes, criar eles com humildade, com simplicidade, pra que eles sejam homens de bem, pra que eles tratem muito bem a esposa deles, pra que eles sejam excelentes pais, e excelentes esposos, né, e o meu maior sonho material, é ter a minha casa própria, se Deus quiser, um dia eu chego lá, obrigada Isabel pela pergunta, e assim, o vídeo que é uma história de vida, gente, eu vou fazer, se esses vídeos aqui de Graça e Responde, tiverem muitos, muitos, muitos likes, então se vocês tiverem, se vocês derem muitos likes, nesse vídeo, eu vou entender que vocês querem, que eu conte uma história de vida, aqui no canal, tá bom, aí eu faço um vídeo só, com a minha história de vida, tá bom, então, quanto mais likes, esse vídeo tiver, eu vou entender, que vocês querem, que eu conte minha história, pra vocês, tá bom, beijo Isabel, tô meia, perdida gente, e é isso aí gente, acabaram as perguntinhas, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, ficou um pouco extenso, tive que dividir em duas partes, mas aí estão, os maiores questionamentos, de vocês, tá bom, espero que gostem de coração, espero que eu tenha respondido, muito bem, a todas as perguntas, se você sentiu, que eu não respondi, muito bem a sua pergunta, você deixa aqui embaixo, que eu vou voltar, a falar no seu comentário, a responder, né, pra você, certinho, tá bom, desculpem a velocidade, com que eu estou falando hoje, é porque eu quero terminar esse vídeo rápido, pra ele não ficar muito longo, porque eu sei que cansa muito vocês, então é isso meus amores, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo, dá muito like, compartilha, comentem aí no canal, pra gente interagir, se inscreve no canal, se não é inscrito, muito obrigado, pelos 3 mil inscritos, gente, espero que essa família cresça, cada vez mais, e o que me motiva, é gravar muito mais vídeos, pra vocês, tá bom, fiquem com Deus, beijinho no coração de cada um de vocês, obrigado pelas perguntas, pela interação, beijo meus amores, tchau!